E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui é um tipo de vídeo que faz dias que eu tô querendo gravar, principalmente pra alertar a galera que tá chegando e tá se planejando também pra vir aqui pra Portugal. Bom, lembrando que esse vídeo é específico pra quem está se planejando pra chegar em Portugal, está pesquisando sobre trabalho, pra galera que está também em Portugal recentemente, recém-chegados. Esse tipo de trabalho eu não recomendo para recém-chegados. Claro que depende muito da realidade de cada um. Se você chega aqui com um valor aquisitivo na conta um pouco bom, cabe a você escolher ou não algum tipo de trabalho, ver se realmente compensa pra você. Mas esse vídeo, basicamente, é específico pra aquela pessoa recém-chegada, quem veio com pouco dinheiro, pouco morning, e tem que estar, sim, recebendo o mais rápido possível pelo seu trabalho. Deixa eu dar uma conferida aqui se tá gravando aqui o... Isso. Vocês podem perceber que eu tô aqui no quarto, né? Ali atrás tem um campo de futebol. Bom, bora lá. Samuel, por que você tá gravando esse vídeo falando de trabalho que você não recomenda pra recém-chegados? Porque eu vivi a experiência na pele com esse tipo de trabalho. E vou estar aqui procurando junto com vocês durante esse vídeo tipos de trabalho que eu não recomendo para recém-chegados, que estão com uma grana pouca e tem que ganhar dinheiro rápido. Então, esse tipo de trabalho que eu vou começar a citar aqui, falando algumas características, eu estou na OLX.pt, que é onde esse tipo de trabalho é também bastante encontrado, e também no Facebook. Eu vou citar algumas características desse tipo de trabalho que eu não recomendo para recém-chegados, deixar bem claro isso, para recém-chegados. Tem que correr atrás rapidamente, fazer... Tem que correr atrás e ganhar dinheiro rapidamente. Conseguir um trabalho que me pague realmente. Bora cá. Bora aqui. Tô aqui na OLX.pt. Fui aqui, estou entrando agora na área de empregos. Vou colocar aqui todos os anúncios relacionados a empregos. Cliquei aqui em todos. Vou colocar aqui a localização. Lembrando que isso aqui é apenas a minha dica, tá? Cabe a cada pessoa aí decidir ou não se vai... Pegar esse tipo de trabalho, né? Coloquei para pesquisar aqui na região do Porto. Aí eu venho aqui, clique em anúncios mais recente. Tem em total aí de 357 anúncios. Vamos ver se a gente encontra um de primeira, que eu não recomendo para vocês, recém-chegados. Ajudante de cozinha, part-time. Ah, lembrando, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, nos dê uma oportunidade de se inscrever e ativar as notificações no Instagram, samuca.jw. Eu sempre deixo o link do Instagram aí na descrição do vídeo. O link para o seguro dos viagens também tá na descrição do vídeo. O link para a conta da WISE também na descrição do vídeo. E também o do grupo do WhatsApp. Para a galera que quer conhecer mais lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de 5 de 2023. Olha só. Ajudante de cozinha, part-time. É bom. Empregado para café e tal. Procure ser empregado de mesa. Bora lá. Drive animado turístico. Condições muito apelativas. Olha só. Encontrei um anúncio aqui com o tema condições muito apelativas. Vou clicar nele. Vamos ver. Quando a oferta é grande, até o santo desconfia, né? Olha só. Bora ver aqui. Empresa. Olha só. As vagas são para comerciais. A área da segurança. Oferece integração em empresa de elevada solidez e forte imagem. Nível de ganhos elevado. Progressão de carreira. Eu não vi aqui falar sobre contrato de trabalho, nem nada do tipo, nem valor específico do salário. Por quê? Pelo que eu percebo, você vai ganhar por comissão. Olha só, primeiro ponto. Eu não indico para um recém-chegado trabalhar em empresa que vai pagar apenas por comissão. Então, isso mesmo. Eu vou falar aqui a minha experiência, então, essa é a minha realidade. Então, o que eu já passei, desde o dia que eu cheguei, eu vou falar nesse vídeo relacionado a trabalhos. Bom, vamos lá. Fui trabalhar em uma empresa aí para angariação de novos clientes de uma... De novos clientes da Avó da Voda. Não vou citar o nome completo, porque a maioria da pessoa já sabe qual é a empresa, né? Mas, no caso, era uma prestadora de serviço para angariação de novos clientes para uma grande empresa do ramo das telecomunicações. Telecomunicações aqui em Portugal. E quando eu cheguei lá, escritório bacana, bonitinho, tudo mais. Lindo, maravilhoso. Uau, que top! Parece um local de jogos de game. Um local de... Para gravar gameplay. Escritório bacana, tudo ok. Então, foi me entregue uma lista telefônica. Uma lista com vários números para realizar ligações. Aí, ok. E imagina só. Eu tinha que usar meu próprio celular para realizar ligações para as pessoas numa lista aleatória de números. Já imaginou? Eu iria receber apenas por novos contratos feitos. E muitos desses números nem sequer tocavam. Números desconhecidos, não existentes. Então, esse tipo de trabalho, eu não recomendo para recém-chegados aqui em Portugal, que estão procurando o mais rápido possível encontrar um trabalho que lhe pague um ordenado. Certo? Durante o mês. Lembrando que a galera pode assistir o vídeo e não entender. Eu vou repetir novamente. Eu não recomendo para recém-chegados que estão procurando uma fonte de renda certa todo mês. Agora, não. Agora, se você já está aqui ou se você chegou com muito dinheiro sobrando e tem tempo para ficar aguardando angariar novos clientes, ok. Essa é apenas a minha experiência. E o que eu não gostei, eu também não quero que as pessoas passem. Ok? Então, essa foi a minha primeira experiência nas telocomunicações aqui em Portugal. Não tinha nada a ver eu utilizar o meu próprio celular que eu estou gravando nesse vídeo para me ficar ligando para o pessoal. Já começa aí. Então, quando você vê alguns anúncios, vou ver se eu encontro aqui outro. Quando você vê alguns anúncios aí com alto valor no salário aqui, principalmente na LX, ou então anúncios aqui que tem entrada imediata, você já pode perceber que ou é por comissão ou é, como que eu digo para vocês, apenas por angariação de novos clientes mesmo, que no caso é comissão. Então, se você vê esse tipo de anúncio, você já manda mensagem. Como que é o trabalho? Quais as condições do trabalho? Como que funciona a remuneração? Liga ou manda mensagem. Normalmente, a pessoa vai dizer para você, mais informações apenas no local da entrevista, ou mais informações lá no escritório. Então, normalmente, eles não dizem diretamente como que é na real para vocês. Só dizem lá na hora da entrevista. E é isso. Vou encontrar aqui outro para falar para vocês. Então, vocês já notaram aí o que eu quero dizer, né? Eu não recomendo para recém-chegados, trabalhos que vai ganhar apenas por comissão ou trabalho em que você é forçado ou você consegue um novo cliente ou você não recebe nem sequer um dia trabalhado. Tem também a minha outra experiência. Calma lá. Empresa, eu não posso citar nomes, mas eu vou falar sempre as experiências. Já falei dessa primeira. Então, eu tinha que usar meu próprio celular para ligar para uma lista telefônica, para vários números aleatórios que estavam disponibilizando para mim no dia. E, além do mais, nesse local, eu iria ganhar apenas após conseguir algum cliente. Aí você imagina o recém-chegado, ligar para números aleatórios. Números que, na maioria dos casos, são mesmo de portugueses. Para tentar angariar novos clientes. Encontrei aqui um outro anúncio. Vou dar uma analisada aqui nele. Assistente comercial. Olha só. 1.000 euros a 1.500. Uhau. Full time. Olha só. Pede-se o quê? Alguém com gosto pela área comercial. Boa apresentação. O que vai oferecer? Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Integração em uma equipe dinâmica e proativa. Formação área comercial. Oportunidade de pôr em prática conhecimentos. Olha só. Contrato após algum determinado período de trabalho. Com possibilidade de renovação. Viatura para deslocamento. Então, basicamente, isso aqui também é por comissão. Você faz o quê? Quando vê esse tipo de anúncio, já analisa bem. Manda mensagem. Você manda mensagem logo. Está lá perguntando como é realmente o trabalho. Como que é. Quais os requisitos. Que você tem que cumprir para conseguir o seu ordenado. Se for apenas por comissão. Não recomendo. Não é à toa que esse tipo de anúncio tem disparadamente muito mesmo na OLX.pt. Só o que tem área comercial. Representante e tudo mais. Agora eu vou falar para vocês aí a minha segunda experiência. Que apenas foi em uma entrevista. Olha só. Cheguei lá na área comercial. Energias renováveis. Uau. Que coisa, né? Eu fui lá fazer uma entrevista. Que de boa. Sentadinho de boa lá. Eu estava conversando e tal. Me perguntou e tal. Tudo mais. O que é que eu achava de trabalhar com vendas. Eu acho bom. Ótimo. Maravilhoso. Trabalhar com vendas, né? Aí ele me perguntou. Bom. Nós trabalhamos da seguinte forma. É você vai passar. Cerca de três dias em treinamento. Esses três dias não são remunerados. Já começa aí. Você vai passar três dias batendo perna. Aqui no porto ou em qualquer outro lugar. Sem ser remunerado. Três dias sem ser remunerado. Você assina o termo. Você tem que cumprir uma meta. De basicamente. De um a dois novos clientes por dia. Caso não bata a sua meta. Você pode ser dispensado. E não recebe nada dos dias trabalhado. Ou caso você consiga todo dia. De um a dois clientes. Você tem uma ótima remuneração. Então eu te pergunto aí. Recém chegado aqui. Para conseguir bater uma meta. Angaria novos clientes. No setor das energias. Que inclui. Vender o que? Novos planos de água. Água, energia. E gás. Se eu não me engano lá era gás. E energia. Bom. Mas seja qual for o ramo. Era basicamente isso. Iria ganhar apenas. Pelos novos. Novos novas adesões. Se não vendesse nada. Se não conseguisse nenhum novo cliente. Não receberia nada também. Eu disse. Pô. A vida. Quer dizer que eu vou andar. Rodar o. Vou dar meio mão de chão aí. Se eu não conseguir nada. Não vou receber nada. Fora os três dias aí. Que eu ia caminhar aí. Treinando. E receber também. Deixa quieto. Então. Recém chegado. É complicado fazer isso. Lembrando. Eu estou falando aqui para recém chegado. Às vezes a pessoa pode estar. Assistindo o vídeo agora. E está dizendo. Ah não. É porque não quer trabalhar. Não. Não é isso. A empresa em si. Não dá as condições necessárias. Para a pessoa trabalhar. Se fosse. Se fosse assim. Não. Você vai receber tanto. Por mês. Você tem a meta. X. Também. Certinho. Para você bater. Além de bater a meta. Você continua recebendo. As bonificações. Além de você receber. Bonificações. Aí sim. Era outra história. Não é mais não. Você só. Eu só ganharia. Se. Conseguisse novos clientes. Uma média de um a dois clientes. Por dia. Se não conseguisse nenhum. Lá tinha um contrato. Que você assinaria. E ó. Ia para fora. Sem receber nada. Na minha opinião. Não compensa. Aí para novos. Imigrantes. Para recém-chegados. Aqui em Portugal. Esse que eu estou falando agora. Foi a minha experiência. Tá. Minha segunda experiência. Mas no caso. Esse aí. Eu fui. Eu fui apenas para a entrevista. Eu vi que não compensava. Eu ia continuar. Isso. Vamos lá para a minha terceira experiência. Eu sei que o vídeo está longo. Mas. É necessário. É um vídeo que eu queria desabafar. E avisar para a galera. Para quem assistiu o vídeo. Até agora. Deixe aí nos comentários. Eu estou gravando esse vídeo aqui. Passando minha experiência aqui em Portugal. Vamos lá. Falei da minha primeira experiência. Falei da minha segunda. Que foi apenas uma entrevista. que eu citei agora há pouco. Eu nem fui depois. Que não compensaria mesmo. Minha terceira experiência. Essa terceira experiência aqui. Foi bem recente. E eu estou chateado demais com esse lugar. Vamos lá. Mandei. Me cadastrei pelo. Pelo LX. Encontrei lá. Um tele. Operador. Contactar novos clientes. E tal. Salário. Ordenado mínimo. E tudo mais. Operador de call center. E tal. Para operador de call center. Aí o que que se denominavam lá? Diziam que era multinacional. Falaram. É uma multinacional. Que estamos contratando. Novos operadores de call center. Ou telefonistas. Para. Apresentação de que? De novos. De produtos. Grátis. Para clientes. Então o que eles queriam que eu fizesse? Fui. Liguei. E ligaram para mim no caso. É o Samuel e tal. Tudo mais. Você tem disponibilidade? Eu tenho. Então você vai no endereço tal. No escritório tal. Dia tal. Para você iniciar. Eu disse. Então ok. Fui. Cheguei lá. O treinamento foi. Nem termino de treinamento. Aqui. Leia aqui essa lista. Você vai falar isso. Isso que está aqui na lista. Nesse papel. Aí eu li. Tan, 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 tan. Meio. É. Tá bom. Aí no mesmo dia eu fui para outra sala. Na sala cheia de pessoas. Numa mesa. Onde cada pessoa. Tinha um monte de papel desse tamanho aqui. Com vários números aleatórios também. Eu lembrei da primeira experiência. Com vários números aleatórios também. Em que era para eu fazer o que? E lá tinha aqueles. Os telemóveis. Celulares em telemóvel pequeno. Pelo menos isso né. Tinha vários telemóveis. Os que estavam mais recentes lá. Cada um tinha dois. E eu como tinha chegado. Estava apenas com um telemóvel. Me deram várias listas. Vários números aleatórios. Lá para mim ligando. Liga aqui. Esse aqui. Tan, 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 tan. Nada. Aí vai. E galera lá dizendo. Bora, bora. Tem que falar com alguém. Tem que falar com alguém. Sendo que. Os números repassados para mim. Na maioria das vezes. Nenhum chamava. Quando um atendia. Pessoa nem sequer queria saber. E olha que lá. Era para apresentar uma. Promoção. Em que. A pessoa que atendia. Ganhava um produto. Grátis. Para ir recolher esse produto. Em determinado local. Aqui na região. Aí eu tentando lá. Tentando. Consegui primeiro. Três ligação. Para dar certo e tal. Passar para a pessoa do meu lado. A pessoa falar com essa outra pessoa. E ela também despachava. Não queria. E terminou em que? Fui na sexta. Na segunda-feira. Fui de novo. De boa. Tava marcado de novo na segunda-feira. Fui. Cheguei lá. Comecei a ligar. Outros novos números telefônicos lá. Já está ligando. Nenhum chamava. Nenhum chamava. Nenhum chamava. E o pessoal. Bora, bora. Tem que falar com alguém. Não sei o que. É. Tem que falar. Mas os nomes nenhum chamam. Nenhum toque. Nem nada. Esse nome está tudo inválido. Aí eu. Tantan. De boa. E nada. E nada. Resumindo. Do nada. A mulher que estava lá. Vamos dizer assim. Como que fala. É a supervisora. Vamos dizer. Supervisora de equipa. Que motiva a galera. Motiva a galera. Entre aspas. Estava lá. Me chamou. Pode pegar suas coisas aí. Está ok. Beleza. Só peguei minha mochilinha. Está vendo? Resumindo. Eu teria que falar com o maior número de pessoas possíveis. Mas infelizmente devido a essa lista telefônica. Não estava valendo nada. Nenhum número estava tocando para mim. Nenhum número que eu pegar tocava. Já fui mandado embora. Por isso. Então. E não falaram em pagamento nem nada. E dois dias. Dois dias. Não falaram em pagamento nem nada. O que eu fiz? Passou o TAN. Cinco dias. Nada. Ninguém me ligar de lá. Pesquisei no Google. O nome da empresa. Encontrei a sede da empresa. Liguei. Perguntei. Fulano de tal. Trabalha aí? E no caso. Eu liguei perguntando sobre o nome da pessoa que me ligou. Para marcar. Para me começar a trabalhar. Aí a pessoa falou. TAN. TAN. Eu posso verificar esse trabalho. Sobre o que você quer falar? Não. Eu quero falar sobre os dias que eu trabalhei. E fui mandado embora. De uma forma muito. Indesejada. E não me falaram nada de pagamento. Caso não resolvam isso. Eu vou ter que acionar aí. Os órgãos competentes. Porque. Para você que não sabe. Aqui em Portugal. Tem um órgão que protege o trabalhador. É rapaziada. E depois eu vou mostrar um vídeo falando sobre isso. Tem um órgão que protege os trabalhadores. Seja ele quem for. Você tem seu direito. Tá? De receber seu trabalho. Aí do nada me ligou. A pessoa que fez. Que me contactou pela primeira vez. Me ligou. E aí seu irmão. O que é que se passa? O que você deseja? Não. Eu quero saber. Como é que vai ficar isso? Me mandaram embora aí do nada? E não falaram mais nada comigo? Desse jeito não pode ficar. Aí. Não. Pois tá. Manda aí seu IBAN e tal. Até o dia que eu tô gravando esse vídeo. E não falaram mais nada. Sobre o pagamento. Não falaram mais nada. Mas eu tô. Tenho várias provas que eu trabalhei lá. Sempre eu gravo as coisas e tal. E é isso. Eu não gostei da forma como fui tratado. Então pra vocês verem. Esse tipo de trabalho eu não recomendo também para o recém-chegado. Para o recém-chegado. Tá? Por quê? Porque normalmente esse trabalho aí. Ele é muito rotativo. De pessoas. Entra sempre pessoas novas. Por quê? Porque eles não querem saber. Se você não liga. Não falou com ninguém. Azar seu. A lista tá lá. Um monte de número aleatório. Se nenhum número não funcionar. Então. Tchau. Você já era. Então normalmente esse tipo de empresa aí. Ela sempre vai ter que trocar. Vai estar trocando pessoas. E vai estar colocando anúncios na OLX direto. Eu vejo direto mesmo. A mesma empresa colocando anúncio na OLX. Procurando contactar novos operadores de telemark. Novos atendentes. Então pra você ver aí. Então é. Basicamente não tem como. Se a empresa em si. Ela. Ela fica com essa rotatividade de funcionários. Não tem como não. Rapaziada. Não tem mesmo. Um recém-chegado. Trabalhar. Direto no lugar desse aí não. Então. Essa é a minha experiência. Falando pra vocês um pouco sobre. Tipo de trabalho em telecomunicações. Telecomunicações. É área comercial. Telecomunicações. Atendente. Angariação de novos clientes. Quando você vê. Angariação. Quando você escutar essa palavra. Angariação de novos clientes. Contactar novos clientes. Você pergunta logo. Quais as condições de trabalho. Como que vai ser realizado esse trabalho. Como vai ser. As formas de pagamento. Se vai ser apenas por comissão. Ou se vai ser apenas. Por número de pessoas contactadas. Normalmente não vão lhe querer. Lhe falar da primeira vez. Pelo telefone. Vão falar pra você. E apenas no local. No local você vai ter mais informações. E na minha opinião. Não compensa de forma alguma. Pro recém-chegado. Essa é uma dica que eu queria deixar pra vocês. Eu espero que tenham tirado alguma dúvida. Relacionada a esse tipo. De trabalho. Essa é uma experiência minha. Tá? É uma experiência minha. Que eu sofri na pele. Que eu aprendi agora a filtrar. O tipo de anúncio da OLX. Quando eu bato o olho. Não anúncio. Em que eu vejo aqui. Gestor comercial. Quando você vê aqui. Olha. Já tô vendo aqui. É só falar. Só falar já aparece. Quando eu vejo aqui. Gestor comercial. Da área das. Da área. Você vê aqui. De energias renováveis. Ou gestor comercial. De qualquer área que seja. Eu já sei que esse tipo de trabalho aqui. Ele vai ser o que? Vai ser apenas comissionado. Você vai receber apenas por comissão. Ou. Caso bata a meta. Você vai receber seu salário. Mas me diz aí. Um recém-chegado. Será se ele vai ter. A paciência. E a despreocupação. De trabalhar no local desse. Onde ele vai ter que bater uma meta. Só assim ele vai receber o salário dele. Deixem nos comentários. A opinião de você. A opinião de vocês. Deixem nos comentários. Eu tô gravando esse vídeo. Só pra alertar né. Pra alertar quem já chegou. Recentemente. Quem tá se planejando. Pra chegar. E esse tipo de trabalho. Por comissão. Não compensa. Para o recém-chegado. Claro que. Vai muito. De cada pessoa. Tô falando a minha experiência. Pra mim. Não compensou. E não vai compensar. Tão cedo. Um trabalho desse aí. Que eu vou ganhar. Apenas por comissão. Você tem várias outras oportunidades. Além desse tipo de trabalho. Não é à toa. Que todo dia. Tem o mesmo anúncio. Tem várias oportunidades. Ligadas à área comercial. Apenas por comissão. Por que tem vários anúncios desse tipo? Porque ninguém quer. Tu acha que. Vocês acham que. Se o pessoal quisesse. Estaria aí. Todo tempo aqui. Operador de call center. De mil a mil e quinhentos euros. Assistente. De atendimento. Quando você ver isso aqui. Full time. Entrada imediata. Já pergunte. Manda mensagem lá. Pergunte. Qual é o real modo de trabalho. Que você vai fazer. Quais são os meios de pagamento. Como que é o pagamento. E podem falar pra você. Que você vai ganhar mais de 2 mil. Tem a capacidade de ganhar mais de 2 mil. De comissões e tal. E tudo mais. Até que tem né. Mas por recém chegado. É meio complicado. E é isso. É só uma dica. Que eu queria deixar pra vocês. Uma dica. E uma alerta também. Falando sobre esse tipo de trabalho. Relacionado a comissões. Por recém chegados. Eu não indico. De forma. De forma maneira. Eu não indico isso aí não. Porque eu sofri na pele. E o que eu sofri na pele. Esse tipo de trabalho. Eu não vou indicar pra ninguém. De forma alguma. Trabalho que você tem que. Usar seu próprio telemóvel. Pra fazer ligação. Trabalho que. Você vai ter. Várias listas telefônicas. Vários números aleatórios. Numa mesa. Pra você ligar. Sendo que a maioria. Alguns números. Nem vai tocar. Também não indico. Trabalhos em que. Você vai ganhar. Por comissão. Ou por. Isso. Comissão. E novos clientes. Cadastrado. Ou por vendas. No caso mesmo. Relacionado a comissão. Vendas de novos planos. Pra pessoas. Então. Se tiver. Tudo isso que eu falei. Nessa oferta de trabalho. Que você tá. Analisando. Cabe a você. Decidir. Ir ou não. Tá. Na minha opinião. Eu não recomendo. De forma alguma. Porque o que eu não gosto. E o que eu vejo. Que não vale a pena. Eu não vou indicar. Pra meus amigos. Pra quem eu conheço. Eu indico. O que eu vejo. Que realmente é top. Em vez do cara. Ir pra um negócio desse aqui. Que você vai ganhar. Apenas por comissão. Sabe lá. Se você vai conseguir. Contactar o pessoal. Nessa lista telefônica. Que eles entregam. Vários números aleatórios. A maioria. Não vale nada. Não toca nem nada. É melhor você. O que? Com a construção. Um trabalho aí. Na restauração. O que você tem. Que é certo. Apesar que alguns. Patrões também não pagam. Mas se não pagar. Você tem os seus direitos. Corra atrás. Tem um órgão competente. Que você pode correr atrás. Empregado de mesa. E tal. Navador de automóveis. Muito melhor. Do que você. Apenas. Ir nessa. De operador. De telemarketing. Vendas. Angariação. Novos clientes. Cenas de renováveis. Apenas por comissão. Beleza? Eu espero que. Isso é mais um desabafo. É um desabafo aqui. Da minha indignação. Com esse tipo de trabalho aí. Que a galera não valoriza. O trabalhador. Se você está vendo esse tipo de anúncio. Na OLX. Pensa bem. Liga para lá. Manda mensagem. Pergunta. Qual. O real. Qual a real desse trabalho. Como que é. Faz os critérios. Eles vão falar os critérios lá. E todos os termos que você tem que fazer. E tal. Tudo mais. Aí você analisa. Bom. Será se realmente vai compensar para mim. Ou não. Tal. É isso. É uma dica que eu dou para a galera. Né? Analisa bem. Entre em contato. E veja aí. Como que realmente funciona esse trabalho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa dica. Deixe aí nos comentários. Caso tenha ficado alguma dúvida. Ou deixe nos comentários. Ou manda lá no Instagram também. Que sempre que possível. Estou respondendo a galera lá no Instagram. Mais rápido. Deixe aí nos comentários. Caso tenha ficado alguma dúvida. Lembrando. Isso é uma dica minha aí. Para ajudar quem está chegando. E quem já chegou também. Que está provando o trabalho. Beleza? O link do grupo do WhatsApp está na descrição do vídeo. Entra aí no grupo do WhatsApp. Manda mensagem lá no WhatsApp também. E tamo junto, rapaziada. Forte abraço. A todos vocês. É nóis. Deus abençoe. A todos. Deixa eu desligar aqui o... O... Telemóvel. Beleza? Tamo junto. É nóis. Aguarde a continuação de novos vídeos aqui no canal. Lembrando essa experiência que eu passei na pele. Eu mostrei aqui para... Eu falei pouco para vocês. Diretamente pesquisando aqui na OLX.pt. Não demorou muita coisa. E eu consegui encontrar vários anúncios desse tipo na OLX. Então você tem que aprender. Tem que saber filtrar cada anúncio de trabalho. Cada oferta de trabalho você tem que saber filtrar direitinho, tá? Na OLX tem muita oportunidade boa. Mas tem muita oportunidade que eu não recomendo. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui.